Fala galera, aqui é o Bruno Acanadinho do site MundoBigNada.com para mais um Big Nada Review. Agora comentando aí a demo do jogo Monster Hunter Histories para Nintendo 3DS. Então qual é a minha primeira impressão sobre o jogo? O jogo será lançado finalmente agora em setembro para o ocidente. Setembro agora é 2017, exclusivo aí de Nintendo 3DS. O jogo é uma versão JRPG baseada em turnos, combate por turnos do Monster Hunter. Então agora Monster Hunter se torna um JRPG mais tradicional e com uma vibe mais Pokémon. Então duas coisas que eu gostaria de pontuar aqui é que primeiro o traço se torna mais cartunesco, se torna ali feito em cel-shade com um visual mais amigável, um visual assim por alguns dirão mais infantil, mas é um visual anime mesmo. Inclusive, você que está interessado aí na história de Monster Hunter Histories, a Capcom ela lançou no ano passado um anime chamado Monster Hunter Histories Riding On, que é basicamente a mesma história do jogo, só que com algumas mudanças ali, é claro, porque no jogo nós temos o protagonista Luchi e no jogo ele é um clássico protagonista de RPG japonês, mas foi um protagonista de RPG em geral que não fala, ele é aquele famoso personagem mudo, igual o Link de The Legend of Zelda ou o Dragonborn em Skyrim e muitos outros RPGs em que o personagem principal ele não fala, ele só escuta os outros personagens falando. Inclusive, é muito interessante assim essa abordagem. No próprio Monster Hunter o seu personagem ele não fala, então já é uma característica assim da série. E é impressionante, partindo para o outro ponto, é impressionante como eles conseguiram adaptar o Monster Hunter, transpor todo esse universo do Monster Hunter para um sistema de RPG, mas mantendo assim as características clássicas da série. Então você ainda tem as poções, você tem a pedra para afiar a espada, você tem a carne que você pode cozinhar, então você pode fazer ali a combinação de itens, o famoso grind no Monster Hunter, o loot. Você tem os mesmos monstros, os mesmos monstros clássicos da franquia. Esse Monster Hunter Histories ele pega ali o mesmo plot do Monster Hunter 4 Ultimate do Nintendo 3DS, outro jogo excelente aí, então ele trata ali daquela questão do vírus, do vírus ali da perna. Não é, eu esqueci agora a tradução disso, mas seria aquela peste negra, mas que é um vírus que deixa os monstros furiosos. Então, só que agora é um RPG mais convencional, né? Então, tem uma história mais elaborada, muitos reclamam assim que a história de Monster Hunter da série principal é muito rara, porque é uma série focada nos combates. Mas no Monster Hunter Histories você tem ali um maior foco na narrativa, na história, né? Então você tem diálogos mais elaborados e você tem ali uma história mais bem feita, assim, digamos. Mas não que a história do Monster Hunter não seja bem feita, mas é uma história mais convencional, assim. O jogo é muito divertido, o combate, ele é interessante porque ele é baseado no esquema do pedra, papel e tesoura. Então você tem ali, quando você vai atacar, você pode escolher entre poder, técnica e velocidade. Então poder vence técnica, técnica vence velocidade e velocidade vence poder. Então você tem que conhecer os monstros e saber como você vai levar, qual ataque você vai levar a vantagem contra eles, ali no pedra, papel e tesoura. Isso você tem que ter sorte também. E no esqueminha Pokémon você pode pegar ovos e ir aumentando a sua coleção de monstros e escolher os monstros e trocar durante as batalhas, então é bem interessante. Ele tem ali um modo pra você batalhar com outros jogadores no wireless ou online. Então é uma tentativa ali da Capcom de fazer o Monster Hunter ficar mais parecido com o Pokémon pra tentar atingir um novo público, achei bem interessante. Você tem ali o Kinship, que você pode aumentar o seu laço com os seus monstros e fazer os ataques especiais. Então o jogo tem umas animações excelentes, assim, e é um, pela demo, é um jogo impressionante. É um dos jogos, assim, mais bem feitos do 3DS. Ele não chega a ser um mundo aberto, mas você tem uma grande área ali pra você explorar. Coisa que não tem no Monster Hunter na série principal, onde você tem um hub ali, que são as cidades, cidades e vilarejas, e você depois vai direto pras fases. Ali não, você tem maiores áreas pra você explorar. Então, muito bacana, assim, um gráfico bem bonito, assim, todos estão cheios, todo o cartoon. E a demo, ela acaba num corta-clímax ali, então, se você quiser ver o que vai acontecer, a demo é bem longa, levei mais tempo do que imaginei pra terminar ela. Fiquei muito interessado aí no jogo, muito interessado mesmo, me impressionou bastante. Achei superior a demo do Monster Hunter XX do Switch, por exemplo, que fiz review recentemente, por ter me surpreendido ali, por ser uma novidade. A Capcom não ficou satisfeita com as vendas do jogo, ele vendeu muito bem no Japão, mas abaixo da série principal do Monster Hunter, o que já era esperado, porque ela mudou muito, assim, como os fãs estavam acostumados, então ela deveria ter... Ela não deveria ter sido tão ambiciosa, assim, nas expectativas dela. Mas vendeu muito bem, e deve vender bem também, é, chegando no ocidente, e recomendo aí. Quem quiser, não quiser, não tiver um Nintendo 3DS, assim, achar interessante, pode também ver o Ani, Monster Hunter Stories Riding On. Se tiver que dar uma nota ali, assim, nota 9, para a demo do Monster Hunter Stories, porque tem ali problemas de performance no 3DS normal. Então, recomendo aí, quem for comprar o jogo, a melhor versão seria no Nioh, tem o 3DS, ou no Nioh, o 2DS XZ. Então, galera, é isso aí, esse foi o Beinada Review sobre Monster Hunter Stories, exclusivo do Nintendo 3DS.